Desperta, meu ser, para amar-te, ó Jesus. Desperta, meu ser, para derramá-lo diante de ti, faz-me entender teu amor por mim. E assim amar-te mais, unido do coração, vendido a ti. Faz-me entender teu amor por mim, e assim amar-te mais, unido do coração, vendido a ti. Desperta, meu ser, para amar-te, ó Jesus. Desperta, meu ser, para derramá-lo diante de ti, faz-me entender teu amor por mim. Desperta, meu ser, para derramá-lo diante de ti, faz-me entender teu amor por mim. E assim amar-te mais, unido do coração, rendido a ti. Bendis 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 a ti.